Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Tá a fim de acompanhar treinamentos de lutas para crianças e adolescentes? Então se inscreva agora mesmo no canal da Team Celere. E não perca os treinos de Mai Tai, Kickboxing e muitas outras lições. Link na descrição. Bom galera, no último episódio da Next 2.0 tivemos mais um acontecimento chocante, né? Porque estávamos tendo a disputa do título feminino de Mandy Rose vs Roxane Pérez, né? E assim, a Roxane ela estava sofrendo ali porque já estava com hematomas de lesão, tendo que enfrentar Mandy Rose. E ela nesse intervalo de um mês já tinha vencido o torneio NXT Breakout. E ganhou o título de duplas ao lado da Cora Jade, né? Até então sua grande amiga. Então poderia ter um mês perfeito. Porém, acabou sendo atacada ali, se é um juiz ver, pelas costas por Cora Jade ali então. Que lhe acertou e fez com que ela fosse derrotada pela Mandy Rose. Mandy Rose então segue como campeã da NXT. Impressionante como a Mandy Rose aí vem dominando esse cinturão. Está sendo praticamente a Roman Reigns da NXT porque é impressionante mesmo como ela vai passando por desafio atrás de desafio aí. E claro, então tivemos a confirmação da Hiltor, da Cora Jade atacando ali a Roxane. Foi até engraçado porque ela foi batendo a Roxane com o Skate. Só que o Skate quebrou antes. Então dava pra ver que o Skate ali já estava combinando pra quebrar e queriam que quebrasse na Roxane, né? Enfim. Mas é isso. Hiltor da Cora Jade. Muito a gente ficou surpreso. Eu não. Sinceramente eu já estava esperando mesmo que teremos uma rivalidade entre as duas. Porque são as duas produtinhos aí que a NXT vem dando push, né? E aí é a cara, né? Bom, são amigas, viram campeã de dupla. A Roxane tem um contrato pra desafiar ali a Mandy Rose. E aí só tem um jeito dela não ganhar. Se alguém lhe atacar, alguém diferente. E aí esse alguém seria obviamente a Cora Jade ali. Muita gente fala de ser a nova Paige, né? Até nesse aspecto lembra um pouco ali. Essa Hiltor em cima da Roxane. E agora as duas devem partir pra uma rivalidade entre amigas ali. Não me surpreendeu, mas achei bem legal, né? Inclusive eu vivo dizendo isso pra vocês. Embora muita gente tenha um pouco de ranço desse NXT 2.0. Porque acabou com aquele NXT Black Gold, né? No fim das contas, o NXT 2.0 é um main roster bom. Então aquelas histórias boas de main roster. Aquelas storylines que você se empolga no main roster. Elas acontecem nesse NXT 2.0, né? O que tem de relevante ali no main roster. Geralmente é o que rola no NXT 2.0 aí. Então o main roster em boa fase é o NXT. Que tá cada vez mais trazendo umas histórias interessantezinhas aí pra vocês acompanharem, né? Gente, seguinte. Recentemente o Mick Foley aí foi avisar os fãs lá que um dos sites onde vendiam suas merchandising em breve pararia de vender. Mas por quê? Não é que ele teve nenhum problema, não. É que ele assinou um contrato de lenda com a WWE. E agora então tem um contrato de exclusividade. Portanto, todas as suas mercadorias estão disponíveis no WWE Shopping a partir de agora. Ou seja, ele tem um contrato de lenda com a WWE. Se eu não estiver enganado, isso também faz com que ele não possa participar de nenhuma outra empresa enquanto ele tiver esse contrato. Então, ah, o Elite precisa do Mick Foley pra fazer uma participação em determinado show? Ou esquece? Ah, Impact Wrestling? Esquece. O Mick Foley agora pertence à WWE. Não sei exatamente porque ele tomou essa decisão, mas deve estar ganhando muito bem pra poder ficar parado, né? Basicamente, esse contrato de lenda é bom, porque o cara não faz nada. Ele ganha só pra não ir pra outra companhia. É basicamente isso, né? Bom, John Cena, ao que tudo indica, de fato, não estará no SummerSlam, como vocês viram. Só apareceu naquele Raw mesmo lá, comemorando seus 20 anos de carreira. Que tá bom, já foi legal. Mas não participará desse evento aí do verão. Mas tem uma boa razão, pelo menos eu acho uma boa razão. Porque vai ser nas datas ali onde ele estará gravando a segunda temporada de Peacemaker. A sua série ali que ele fez lá produzida pelo James Gunn. E que esse ano, então, será gravada a segunda temporada pra ser lançada, acredito eu, até o ano que vem, né? E eu acho legal porque eu amei essa série. Então, tô louco pra ver a segunda temporada. Então, foi por uma boa razão. Não é que ele vai fazer lá um filme ruim, tipo Jungle Crisis. Não, ele vai estar ali fazendo realmente ali uma série legal, né? Mas não é pra todo mundo, tá? Se você não é de maior de idade, tem pelo menos 16 anos eu não veria essa série, tá? Que, por sinal, muito melhor que Thor também. Aliás, a abertura dessa série é melhor que o filme do Thor. A abertura, só em toda a doçãozinha ali dançando, é melhor que o filme do Thor. O filme do Thor é horrível. Eu falarei isso o resto da minha vida, né? Seguinte, gente, outra coisa. Natália e Liv Morgan aí tiveram uma polêmica recente, né? Que eu nem ia noticiar pra falar a verdade, porque eu achei tão besta. Porque numa live event elas estavam lutando. E aí aconteceu da Natália ali, em um dos golpes, acabar ali não fazendo o selling do finishure da Liv Morgan. O pessoal falou, nossa, elas estão tretadas. Elas estão tretadas, elas estão brigadas. E aí tá sendo relatado que não. A Natália falou que... A Natália não, né? O Meltzer falou que não há nenhum problema entre a Natália e a Liv Morgan. Porém, ele disse que existe um hate em cima da Natália no backstage. E aí seria de outras pessoas. Só que a própria Natália veio nas redes sociais falar que as notícias estão mentindo, né? Essas notícias estão inventando histórias aí. Ou seja, ela nem tem problemas com a Liv Morgan, como também aí não tem hate em backstage. É, eu não sei, porque realmente, olhando assim por cima, a Natália parece ser bem relacionada com todas as super estrelas, né? Então, não sei de onde viria esse hate em cima dela. Por que que ela teria aí algum problema com alguma outra, né? Teríamos que analisar melhor. Bom, gente. Vocês viram aí também que no último Raw, o Ziggler atacou o Thierry. E deve estar entrando em uma rivalidade com o Thierry aí. E aí saiu uma matéria explicando as razões de o Ziggler entrar em rivalidade com o Thierry agora, do nada. Que, em resumo, pra resumir a matéria, é pra ser escada do Thierry. É isso. É só por isso mesmo. Não tem... Não adianta escrever 500 linhas. Não, porque o Thierry é um superstar. Cada WWE enxerga muito potencial. E pra isso precisa de alguém experiente pra trabalhar com ele. Porque ela acredita que o Ziggler talvez possa elevar o Thierry, não sei o quê. Não, resumo. O Ziggler vai ser escada. Ou seja, vai fazer o que ele fez a carreira inteira. Começar bem. Fazer o Thierry sofrer. Daqui a pouco o Thierry vence ele. E aí sai maior em cima disso. Porque o Ziggler será escada eternamente, né? Então, em resumo, deve ser isso. Só quero saber o motivo na storyline que vou usar pra justificar o Ziggler tomar essas decisões, né? Bom, gente. Recentemente, o polêmico Jim Cornette apareceu ali, então, pra falar mais uma das pessoas polêmicas. De todos esses caras que ficam analisando aí o Wesley, esses caras mais velhos, dá pra dizer que o Jim Cornette é o único que é ofensivo, tá? Os outros eles analisam ali. De vez em quando o Sol toma outra coisinha ali, a la Sormani. Mas o Jim Cornette é o Sormani incorporado do pro Wesley, né? E aí, recentemente, ele falou que ele foi tentar dar uma chance pro Jon Moxley, pro menino de Embros. Falou, bom, vamos ver se o Elite vai surpreender, né? Vamos ver o combate dele. E ele só conseguiu ver 1 minuto e 30, que é impressionante como a luta toda hora vai pro chão, chata pra caramba. E aí, ele disse, então, que Jon Moxley é o pior lutador do mundo. Ele usou essas palavras mesmo pra falar que Jon Moxley é o pior de todos. Eu não sou lá um grande fã das lutas do Jon Moxley, a verdade é essa, mas pior do mundo ele forçou. Mas é que a história, ele quer ser o Sormani do Wesley. Então, ele fala isso realmente pra repercutir. Ele não tá nem aí. É engraçado que o pessoal xinga pra caramba o Jim Cornette todo santo mês. E ele continua. Ou seja, ele tá nem aí, cara. Ele tá numa fase onde, tipo, pode xingar. Eu não tô nem aí. Eu quero ganhar dinheiro com vocês clicando no meu podcast aqui e me ouvindo. Então, enfim. O pessoal tem pra lá de criar matéria e dar atenção pro Jim Cornette. Eu mesmo tô sendo errado de dar atenção pro Jim Cornette aqui. Se bem que eu não tô nem aí também em proteger Jon Moxley.